A gente vai chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa, dentro e a lua E se não sei, não sei, não sei, me dá o primeiro O sol mediu a lua em casa, dentro e a lua E se não sei, não sei, não sei, me dá o primeiro O sol congelou seu coração